Fica até o finalzinho que eu vou te dar Dica top sobre trancoso Vocês vão ver que coisa maravilhosa Mas também tem que compartilhar a verdade Então aqui no nosso canal a gente sempre fala a verdade Então fica até o finalzinho que eu quero te mostrar Pontos importantes de trancoso Quanto você vai gastar, entre outras coisas Fechou? Obrigado por tudo Já se inscreve no canal, ativa o sininho Que aqui é canal de vencedor Um abraço gente Fala amigos, tudo bem com vocês? Sou o Flávio do canal Aqui se faz aqui no Pag Também do canal Aqui se faz pela estrada A gente vai trazer uma dica muito top pra vocês A gente tá numa sequência muito legal de viagem A gente vai até Natal A gente saiu do Rio de Janeiro E a gente tá viajando de carro E eu vou trazer pra você todo o passo a passo Passo a passo que eu falo Porque eu vou trazer pra você dica Então já passamos pro Guarabari Já passamos pro Trancoso Estamos aqui já em Porto Seguro E eu quero compartilhar isso com vocês Mas precisa da tua ajuda, né? Você sabe que no nosso canal Nosso nicho a gente fala sobre tudo Então a gente vem sempre com uma sequência de viagem Já tem esses vídeos no nosso canal Já ajudamos muita gente com informação E como hoje é dia 9 de março de 2022 Já vou deixar pra você uma dica top É sobre Trancoso Acabei de chegar E eu quero compartilhar com vocês algo muito legal É, Trancoso, todo mundo sabe, gente Que é uma cidade maravilhosa aqui da Bahia A gente sabe que tem praias incríveis, certo? Mas eu tenho que ser sincero com você Você sabe também Que nós já colocamos aqui na descrição, né? Onde você ficar Uma pousada muito top, né? Que ela fica fora do quadrado Então vale a pena Porque você vai pagar menos A gente vai falar sobre isso E também é uma pousada com ótimo café da manhã Bem aconchegante Roupa de cama top Wi-Fi Chuveiro Que é a pousada João e Maria Vale a pena Tá na descrição Aqui também na descrição Eu coloquei quanto eu gastei de pedágio Do Rio de Janeiro pra cá, né? E combustível E quanto que tá o combustível Porque teve um aumento aqui Inclusive Tá batendo greve de caminhoneiro aí Fechando as estradas Se você não sabe Tava acontecendo isso aqui, tá? Se você for vir aqui visitar Já fica ligado E fica sabendo Que você pode pegar o garrafamento Ou se deparar aí, né? Com a estrada fechada Então nosso canal foi feito Pra te ajudar Fechou até aí? E vamos falar sobre Troncoso, gente Troncoso é uma cidade muito linda Sempre tive vontade de conhecer Mas é que eu te falei Muita gente no YouTube Esse é o problema do YouTube Não compartilha algumas verdades Que a gente precisa saber Então primeira coisa Que você tem que saber É O quadrado Que é um dos pontos turísticos de Troncoso Amigos, vou te apresentar o quadrado, né? Esse é um dos pontos mais importantes de Troncoso Onde o pessoal se reúne pra comer Pra beber Tem bastante lojas Tem essas lojas bem pintadinhas, né? Pousado e restaurante O problema todo é esse Que tudo aí dentro desse complexo É muito caro, né? Então aí também tem artesanato Tem bastante coisa legal Mas realmente Isso é uma coisa que o pessoal Tinha que ser revisto Porque isso realmente espanta bastante gente Todo mundo fala sobre isso no YouTube, tá? Mas é um lugar bem bonito Bem legal pra você tirar foto Bem aconchegante, tá? Então esse é o quadrado É um complexo Um quarteirão repleto de lojas Pousada e restaurante Pra você curtir Lembrando, levando em conta Porque uma long neck Tava R$22,00 E é tudo muito caro Se você pegar o final do quadrado Você vai ser numa igreja Vou mostrar pra vocês, tá? É um ponto de foto Onde você também pode fazer muita foto É bem legal, né? Já tem bastante gente Que vai casar Tira foto lá Mas é importante também Que lá no final você veja Que existe a praia do Nativo Tá? É uma praia bem frequentada também Pra tirar foto É interessante, né? Ele não tem como descer por aí Se você for de carro Também tem estacionamento lá embaixo Mas é também É uma praia muito legal Pra você frequentar Que é essa praia aí, tá? Então é uma praia do Nativo Lá no finalzinho Você pegando um quadrado direto Você já consegue ver É mais um ponto Então dentro do contexto Praia do Espelho Nativo E quadrado É top Pra você finalizar Em Trancoso Eu vou te mostrar agora Outros pontos Pessoal Agora vamos ao que interessa, né? Praia do Espelho Onde tem um complexo De Playa dos Amores E Caraíba Ó A estrada é essa aí Muito tranquilo, gente Faz sol E chupa toda hora Muito abafado E isso aí Então essa estrada de chão Tá aqui de cima Vale a pena? Eu acho que vale, né? Lá tem táxi na cidade E também tem quadriciclo Não tem Uber, tá? Então vale a pena 40 minutos De carro Eu fui com meu carro Então não tive problema Tá, eu, minha esposa e minha sogra A gente conseguiu chegar bem Não achei nada demais A estrada tem buraco? Tem Mas é pra quem morou No Rio de Janeiro aí Pegou muita estrada de chão Isso já é normal, né? Ó, cidadezinha bem legal Aí tem bastante artesanato aí E é fácil Tudo tá com placa, né? Pra você chegar Nesse paraíso Que eu vou te mostrar aí Deixa eu te falar uma coisa Pra você entender Presta atenção No que eu vou te falar Estacionamento é 30 reais, tá? Então pra você parar Por isso que eu te falei Que é bom você chegar Na Praia do Espelho E ficar o dia todo Senão você vai gastar Então vai Fica o dia todo Já fica lá Porque não adianta você ficar rodando Que você vai gastar dinheiro E vai ficar cansado Aqui é o ponto que eu te falei, né? Onde o estacionamento é 30 reais Se você for pra Caraíba Tem que tirar o carro E gastar mais um dinheiro Então se você estiver Com disposição de andar Você pode até ir andando Pela areia da praia, né? Só pra você entender, tá? Então estacionou aí Agora eu quero te mostrar aqui Agora eu quero te mostrar aqui Algumas partes Que é o seguinte Onde você pra sentar Existe consumação, tá? Então tem de 200 Tem de 150 Sentou Você fica ali no guarda-sol E você tem que consumir De 150 reais ou 200, tá? Vamos pra ficar na barraca Aí são os restaurantes, né? Então pra você Sentar nas cadeirinhas Que tem aí no guarda-sol Você tem que consumir Então cada um tem o seu valor Lembrando pra vocês Que muita gente Ficam Aí tem muita árvore Tem muita sombra, tá? Então tem muita gente Que sai aí da sua cidade Vai pra lá Leva cooler E fica lá Tomando cervejinha Debaixo das sombras da barraca Então não tem necessidade De você pagar caro Pra ficar aí não, tá? Vou te mostrar algumas fotos Ponto importante também, né? Não se esqueça de ver a lua Então acho que a lua nova E a lua cheia Ver as tábuas de maré Porque senão você não vai ter O efeito, né? Da água Então fica muito cheio Você não aproveita A Praia do Espelho E é isso aí Então não se esqueça Ponto importante Trancoso Sinceramente falando Quadrado Praia dos Nativos Praia do Espelho É onde lá no final É Praia dos Amores E se você for pra esquerda É Caraíba E é isso aí, gente Então curta aí bastante Aproveite Eu estou em Porto Seguro Uma hora e vinte de carro Então também você pode Ir pra Porto Seguro E também pagar o passeio Aonde vai pra Trancoso Mas como eu disse pra vocês É muito rápido Você não curte, tá? Então o legal pra mim Seria parar em Trancoso Curtir, gente Aí você tem que parar Ficar só um dia Na Praia do Espelho É curtir Ficar com a família Porque não fica cansativo Não adianta A gente que faz vídeo Faz blog É uma coisa diferente Mas pra você Tem que ser sincero com isso Fica na paz Obrigado por tudo Então eu vou trazer pra vocês Dicas sobre Porto Seguro E espero que vocês gostem Um abraço, gente Tamo junto Tchau 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 Tchau